Oi gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe Marcos, que está meio sumido, né amor? Sumi um pouquinho, mas voltei agora. Voltou pra quê? Pra dar uma notícia. Viemos dar uma notícia pra vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Gente, viemos com uma notícia pra vocês, muito especial. Fala aí, meu amor. Ó, noivamos, mostra a sua língua. Noivamos e vamos casar. Já temos data, vai ser no dia 18 do 7, mas... Agora nós estamos aproveitando a fase do noivado, o preparativo pro casamento, né? A gente já tem data, tem pouquíssimo tempo. São oito meses ou um pouco menos, mas... Uma pauleira. Eu sou tranquilo. É, ele é muito boa. Eu já tenho que resolver tudo. Mas, enfim, noivamos. Estamos noivos. Vamos nos casar no ano que vem, mês 7. Dia 18 de julho. Uma sexta-feira, estamos contando já os dias. Estamos muito animados. Embora tenha muita coisa pra resolver, mas estamos muito animados. Já ganhamos algumas coisas, graças a Deus. Outras estamos trabalhando pra tê-las e outras, se Deus quiser, vão acontecer também. Mas, vai ser uma... É pouco tempo, né? São oito meses. Menos de oito meses. É pouco tempo, mas é muito tempo. Depende do ponto de vista. Pra nós vai ser um tempo muito curto. Mas, eu tenho certeza que nós dois vamos tentar documentar tudo isso. Com certeza, gente. Talvez vocês vejam mais vídeos eu fazendo. Uma porque o Marcos é muito tímido. E outra... Pessoal, ó, rapidinho. Eu sou muito tímido pra câmera. E muito tímido mesmo. Tanto é que no começo eu tava assim, ó. A gente já tentou gravar umas vinte vezes. Eu tava assim dela. Não, a gente vai gravar de novo porque você tá engessado. Você tá travado. Você tá... Aí eu... Eu não tenho familiaridade igual ela pras câmeras, né? Então, ela já grava muito tempo. Eu... É o quê? O segundo, terceiro vídeo. Então, eu fico mais engessado. Normal. Mas ela... Não, você vai gravar de novo. Você vai gravar. Você tá engessado. Você tá durão. Aí, sei lá o quê. Enfim. Então, eu tô tentando me soltar. Mas, eu tô com bastante vergonha. Aqui, gravando, somos só nós dois. Mas, depois que o vídeo for lançado... Cremos que vai ter uma... Bastante gente assistindo. Amém. Bom, gente. Mas, é isso. E também porque ela mora em uma cidade. Eu moro em outra cidade. Por mais que é perto. Mas, todo dia fica um pouco corrido. Nós temos nossos afazeres. Então, fica meio difícil da gente gravar no meio da semana. Então, talvez, vejam mais vídeos dela. Vejam alguns eu junto. Com vergonha, tá? Mas, é isso. A gente, como o Marcos falou, moramos em cidades diferentes. Então, a gente só se vê de final de semana. Quando acontece alguma coisa diferente, aí a gente se vê durante a semana. Mas, é muito raro a gente se vê durante a semana. Até feriado é difícil da gente se vê. Até no feriado. Então, assim, é um dos motivos aí pra gente casar e pra gente poder se ver todo dia. Né, meu amor? É, não é só por isso, cara. Não só por isso, mas é um dos motivos. Que aí a gente vai se ver todo dia. Porque a gente se ama. Eu acho que se ver todo dia vai ser a consequência do casamento. Porque a gente se ama. Tá bem. Aí a gente se ama. A gente vai casar porque a gente se ama. É muito que a gente sente saudade um do outro e quer viver juntos pra sempre. Olha só que romântico o que eu falei. Foi muito romântico, pessoal. Depois ela vai editar, vai colocar uma chuva de coração. Chuva de coração? O que, amor? Mas, olha. Nós temos bastante coisas pra mostrar pra vocês. Bastante coisas nós mesmos vamos fazer. Calma que a dicção travou. Então eu vou estar mostrando pra vocês. Porém, a maioria dos vídeos vai acabar que o Marcos não vai aparecer. Por quê? Porque eu tô fazendo as caixas. É durante a semana. Então eu vou postar pra vocês. Ele não vai estar no vídeo. Porém, ele sempre tá... A gente sempre tá conversando nas mensagens. Ai, tudo certo. É assim. Gostou? Então isso a gente sempre tá conversando. Mas não dá pra ele aparecer muito por aqui. Só vai aparecer quando a gente estiver no final de semana fazendo as coisas. Aí sim. Bom, temos muitas coisas pra resolver. Como eu falei. Muitas mesmo. Tem bastante coisas, como o Marcos falou, que nós ganhamos. Tem coisas que estamos correndo atrás. Estamos trabalhando pra conquistar. E tem coisas que nós cremos que Deus vai preparar para nós. É um tempo curto. Às vezes alguém pode falar. Ai, mas oito meses é muito tempo ainda. Gente, pra organizar um casamento e pagar uma festa não é muito tempo. É pouco. É uma festa grande que vai muitas equipes nos bastidores. Então, fotógrafo, decoração, músicos, dançarino. Brincadejante. De graça. Não, mas ó. Tem os músicos, tem fotógrafo, tem a parte do buffet, tem o aluguel da chácara, tem os garçons. Muitas coisas pra resolver. Muitas etapas. Então, assim, é muita coisa mesmo. O pessoal da decoração também. E, assim, as brincadeiras não são baratas, viu? Não são baratas. Falou casamento, é o mínimo dois mil. Dois mil pra quê? Ah, dois mil. Ó, o fotógrafo é mais dois mil. Ah, não. Falando assim, falou casamento, na hora de fechar contratos, é dois mil, não é? Tipo, ai, quinhentos reais. Dois mil cada, se eu disser. Aos que vão casar, um conselho, casem, né? Não vou falar não case. Casem. Eu não casei ainda, mas o preparativo parece que cansa e tem hora que a gente acredita que não vai ter como a gente conquistar algumas coisas, né? Seja pela nossa condição, por esforço, enfim. Mas casem. Eu acho que fazer a festa é importante, por mais simples que seja. Pela celebração do momento, sabe? Então, casem. Não desanimem, por onde a gente tá falando que algumas coisas são corridas ou são caras. Não desanimem por causa disso. Vai em frente e é isso. Casem. E lembrem-se que Deus prepara todas as coisas. Deus ama casamentos. E é isso, gente. Agora nós vamos mostrar umas coisas que nós ganhamos. Peguei, amor. Essa aqui, ó. Ganhamos esses dias. Isso daí tá parcelado até dizer chega. Qual que é? A caixa aí? Pode ser a caixa. Esse presentinho nós ganhamos da Cris. Deus abençoe, Cris. Não precisa mostrar a caixa, né? Não. Pera aí que eu vou abrir. Segura isso aqui. Já vai mostrar isso? É só isso? Não, tem a partir de baixo. Olha só, gente. Tem que acarar. Não, tá aqui no canto. Coloquei aqui. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus, ficou preso. É uma queijeira. É uma queijeira. Tem um lixo aí, ó. É, o copinho seu. Olha que linda. De vidro. Gente, eu amo. Ganhou quando? Foi dois dias atrás? Foi no feriado. Foi no feriado. Dia 20. Ah, quarta-feira. Fazem quatro dias, três, quatro dias. Deus abençoe. Nós amamos. E vamos guardar com muito carinho. Vamos usar, né? Não guardar. Não, por enquanto vamos guardar. Quando chegar o dia certo, nós iremos usar. É uma queijeira. Aí, amor, compra o queijo. Não, eu já ia comprar já. Mas Deus proverá. Olha que graça. Muito lindo. Eu amo vidros. Coisas transparentes. Amo. Tá aqui. Deixa eu guardar. Esse primeiro. Não, mas é um vídeo já. Próximas coisas. Cuidado, é vidro também. Calma aí. Tem esse daqui de baixo. Esse daqui é da... Então. Ah, tá. É os dois. Esses daqui são da Regiane. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Já temos aqui onde guardar os nossos frios. Tem uns potinhos. Potinho pra congelar feijão. Mas Deus abençoe. Gostamos demais. Isso tudo foi no feriado que nós ganhamos. É. Essa parte foi no feriado. E como eu falei. Eu amo coisas transparentes. Escolhevou da caixa. Deixei em cima. E tem mais um. Esse é da Lídia. Deus abençoe Lídia. Muito obrigada pelo carinho. É uma... É uma Marinex. Isso aí. Isso aí. Olha que lindo. Eu amo coisas de vidro. Amo coisas transparentes. Eu acho que é muito fácil de você combinar na cozinha. E é muito fácil de você lavar também. As coisas transparentes pra molho, talvez não. Porém, o vidro é muito fácil de você lavar. Higienizar é muito fácil. Não fica engordurado. É maravilhoso. Eu gosto muito. E olha esse aqui. Deus abençoe. Nós amamos mesmo. Foram essas coisas que nós ganhamos. E... Tem mais coisas também. Que a gente ganhou. Ah. Do casamento. No total é pro casamento, né? Do casamento. Isso daí... Isso que a gente separou foi só no feriado, mas tem mais coisas. A gente não separou elas pra colocar aqui no vídeo. Mas... Acho que... Talvez outro vídeo. Pra mostrar isso. Certo. Separa as coisas de um lado? Algumas outras coisas, né? Coisa de um lado. Sim, dá pra mostrar em outro vídeo. Porém, nós vamos falar algumas coisas que nós já temos para o casamento. Sim. Primeira coisa que nós temos, a chácara. Na verdade, antes. Primeira coisa que nós temos são as duas pessoas pra casar. Né? Porque se não tivesse... Brincadeira. A chácara... A chácara, graças a Deus, pela nossa intenção... Foi até engraçado. Pela nossa intenção, a gente iniciou o contrato, iniciou o pagamento e já está preparada 100% a chácara. Então... Obrigada, senhor. Ó, nós já temos a chácara. Deus já preparou para nós. Nós temos também o buffet. Tem uma irmã, que é aqui da Nossa Comum, que ela trabalha em buffet. Ela tem o buffet dela, ela trabalha com isso. E ela faz também aluguel de taças, pratos, talheres, essas coisas. Pra as festas. E ela falou assim, olha, eu senti de dar pra vocês o buffet. Vocês compram a comida e o buffet é por nossa conta. Então assim, gente, o buffet é uma das coisas mais caras de um casamento. Não, é. E uma das coisas mais caras também de um casamento. Então isso foi um presente muito especial. É o carinho que ela teve com a gente. Porque é o trabalho dela. É o trabalho dela e ela se disponibilizou pra não pegar nenhum casamento nesse dia, não ganhar com isso. Mas dar de presente pra gente. Então isso foi muito especial pra gente. Deus abençoe grandemente a irmã Roberta. Deus abençoe a irmã Roberta. Nós temos muito carinho pela irmã. E vamos lá, gente. Agora falta ainda tudo o resto. É, mas... Tem algumas coisas que a gente imagina que ainda não estão preparadas, mas... Nós estamos indo atrás. Sim, sim. Tem coisas que estamos mais fechando. A gente não pode... É, a gente ainda não pode falar, mas tem algumas coisas que Deus tá tomando uns caminhos que tá deixando a gente bem contente. É lógico, todo caminho que Deus toma tem que deixar a gente feliz. Mas que algumas coisas que a gente nem tava imaginando, Deus já tá tomando uns caminhos que a gente talvez não precise pagar o valor cheio, sabe? Sim. Então, é por isso que eu falei. Quem tem o desejo, não olha o valor e nem a condição que tem. É lógico, a gente tem que ser realista e entender a nossa condição, né? Mas, quando Deus vê o intuito do nosso coração, Deus faz prosperar. Então, quem está na fase de casamento e já decidiu que vai casar, faça a festa, vai atrás, Deus prepara. É isso. Tô. Percebe aí. Amor. Vai. Continuando, gente. Quando nós decidimos nos casar, foi assim. Fomos para uma reunião na mocidade e eu ia tocar na mocidade. Normalmente, na reunião na mocidade... Um detalhe antes. Nós já estávamos... São parênteses. Nós já estávamos... Parênteses não é assim, né? Parênteses é assim. Nós já estávamos buscando, né? A palavra pra esse rumo, pra casar. Agora, continua. Nosso namoro inteiro, nós buscamos muitas, muitas palavras mesmo. Bastante palavras. Para. Bastante palavras. E todas, Deus confirmou. Falou que seria com a gente e que Deus prepararia tudo. Enfim, continuando agora. Nós estávamos vendo as coisas do casamento há um tempo atrás, só que as coisas eram muito caras. A gente falou assim, ai, vamos se preparar um pouquinho melhor, tudo. Passou. Nas reuniões da mocidade, eu não costumo tocar. Por quê? Eu sempre falei pra irmã iluminadora daqui que eu queria tocar na minha despedida. Então, eu estava aguardando esse momento. Eu deixava outra passar na frente, outra tocar, pra que quando chegasse o meu dia eu pudesse tocar. Não sei como vai ser agora. Mas, ela falou assim, ai, você não quer tocar tal dia? Falei, ah, vou. Eu toco sim. E nós fomos pra Renanmo Cidade, toquei nesse dia. E o irmão começou a... Ela já estava achando que não ia casar. Eu estava demorando pra fazer o pedido. Aí eu falei, ah, melhor eu tocar já, né? É, acredita. Melhor eu tocar já. É, né, gente? Falei, ah, tô esperando então, vamos deixar de esperar. Ah, continua. Aí, eu lembro que a gente foi na Renanmo Cidade e o irmão deu muito conselho. Muito conselho, gente. Conselhos maravilhosos. Ele deu muito conselho, abriu os olhos da mocidade, abriu os olhos da irmandade pra muitas coisas. E ele foi aconselhando, tinham três casais que despediram. E aí os casais contavam, ai, porque a gente não tinha condições, porque Deus preparou as coisas. E a gente foi ouvindo. E não só esse exemplo, né? Deus preparou as coisas, não só decidiram casar e Deus preparou, por exemplo, a festa, o músico, o cerimônia. Não, mas Deus preparou um serviço melhor, Deus preparou outras coisas que também eles conseguiram trabalhar. Sim, não que as pessoas ganharam tudo. Tudo, é. Mas que Deus preparou tudo. Mas que conseguiram trabalhar ou no meio do trajeto. Uma das irmãzinhas falou que ela ficou desempregada, não sabia de onde que ela ia tirar e Deus foi preparando as coisas. Então, tava... é. Mas em tudo que Deus preparou, né? Sim. Desde o serviço até as coisas, o casamento, da casa, tudo preparação. E a gente se alegrou bastante, escutando os testemunhos, os conselhos do irmão. E aí, quando foi na mesma semana, isso foi num domingo. Quando foi o quê? Na sexta, a gente fechou a chacra. Na sexta-feira. Ou seja, em cinco dias, fechamos uma chacra. E aí, a gente falou assim, não, ó. Tá decidido. Vamos escolher uma data e vamos fechar a chacra. E depois, Deus proverá. Se for pra gente mudar de serviço, se for pra gente trabalhar com outra coisa. Mudar de cidade, país. O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Deus vai preparar as coisas. E aí, a gente decidiu nos casar. Decidimos nos casar. Olha que coisa linda, gente. Tô noiva, já falei? É verdade. E eu acho que... Uma reunião da mocidade que teve na minha comum. Teve um ancião que ele deu um conselho. Eu nem lembro de onde que ele era. Eu não sei que ele é da região, mas eu não lembro específico. E ele deu um conselho que eu lembro muito bem até hoje. E quando eu for anseio, eu vou dar esse conselho. Brincadeira, brincadeira. Que é assim, o casamento, ele é uma união de duas pessoas, né? Então, quando você vai casar, o casamento significa casar com a causa. A causa é o casamento, então, no momento que a gente tá, a gente vai casar. Então, é a gente casar com essa causa e não qualquer coisa que aparecer no caminho, nós desfalecer, né? A gente desanimar, a gente ficar triste, a gente voltar pra trás. A não ser que seja uma coisa absurda, mas... Sem ser isso, pra que, independente do que aconteça, a gente casar com a causa. Que é o quê? É casamento. E até depois que acontecer a cerimônia do casamento, nós continuarmos casados com essa causa. Só que, diferente de hoje, quando a gente casar, a gente vai estar... vai ser um só, né? Então, é uma luta diária, mas é um conselho muito bom. Casar com a causa. Isso é o significado do casamento, né? Um doze, né? Mas é isso. Aleluia, irmão! Mas a gente escutou vários conselhos e já teve gente que veio, sentou com a gente, conversou, falou, olha, o casamento é assim, 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 e foi explicando as coisas, e foi abrindo a nossa mente pra muitas coisas. Nós temos muitas coisas pra resolver. Sabemos que a festa é a menor coisa. É que agora, nesse momento, é uma coisa muito grande pra nós, mas daqui a alguns anos, a festa vai ser uma coisa muito pequena, comparada à vida a dois. São dois costumes diferentes, dois gênios diferentes. São as culturas, criações diferentes. Coisas diferentes. Mas, é uma coisa que, assim, a gente só casa uma vez. Uma vez só. Só há separação quando um dos dois morrem, ou se acontece o adultério. Só. Caso contrário, a união é pra vida toda. Então, a gente escutou todos os conselhos, guardou no nosso coração, e vamos levar esses conselhos até... Até velhinhos, bem velhinhos. Mas é isso, gente. A gente queria dar essa notícia pra vocês. Estamos muito, muito felizes. Estamos muito felizes mesmo. E as próximas coisas que forem aparecendo, eu vou atualizando vocês também, tá bom? Agora vai ter vídeo todo dia, entendeu? Acompanha. Pode acompanhar que cada dia vai ser uma novidade. É, todo dia. Todo dia. Todo dia. Santo Deus. Eu creio. É muita coisa pra mostrar pra vocês. Eu quero mostrar tudo, tá? Vou fazer o possível pra mostrar tudo. É que, às vezes, é muito corrido. Né? Por conta de eu trabalhar fora também. Mas uma das coisas aí é que vai ter o nosso naivado dia 1 de dezembro. Que pra gente é daqui uma semana e um dia. É. Então, assim... É lógico. A gente já tava programado. Já estava programado. Mas, é... Demos a notícia agora. No YouTube. É. No Instagram a gente deu o quê? Uma semana atrás? Uma semana atrás. Uma semana atrás. Mas é isso, gente. Nós estamos muito felizes. E comenta aqui o que vocês acharam da novidade. O que vocês acharam dos presentes também. Se tem alguma coisa aqui que vocês também têm na casa de vocês. Quais são as dicas e conselhos de vocês também? Dêem dicas e conselhos. Construtivos. Por favor. Importante essa parte. E se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente. Entre em contato no Instagram. Porque, às vezes, as meninas ficam aqui nos comentários. Ai, Amanda. Fala comigo. Me responde aqui. E, às vezes, não dá. Desaparece os comentários. E eu me perco. Tá mais fácil lá no Instagram. Tem muitas meninas que... Ai, eu queria mandar um potinho. Teve até umas meninas que mandaram pra gente toalha. Lembra aquela vez? Toalha bordada. Sim. Com o nosso nome. Tiveram potes também. O que mais? Teve caminho de mesa. Tem bastante coisa. Depois nós vamos vir aqui juntos. E aí a gente grava pra vocês tudo que temos no total. De enxobal. Mas é isso, gente. Eu vou esperar a gente noivar. Ter a festa do noivado. E depois a gente vem aqui e mostra tudo. Sim. É mais fácil. Que der pra gente gravar também, a gente grava. Sim, com certeza. E a parte do noivado também. Nós vamos gravar as partes dos doces. Socorro Deus! Dos doces. A parte da comida também. Mas é isso. Pede do pessoal. Gente, Deus abençoe pela atenção. Deus abençoe pelo carinho que vocês têm por nós dois. Por querer que eu apareça. Sou muito vergonhoso. E além disso, eu sou... Fora das câmeras, eu sou muito da zoeira, sabe? Muito brincalhão. Gosto de brincar, zoar. E aí o que acontece? Eu não sei nem se a Amanda sabe, mas... Quando eu tô com meus amigos e tal, o pessoal vê uns trechos do vídeo que a gente grava. Eles ficam mandando print pra mim e depois eles ficam zoando pessoalmente. Aí eu só tô risado, né? Pessoalmente, pra mim é coisa mais engraçada. Mas por vídeo eu fico meio... Meio com vergonha. Então, é isso. É difícil eu me desprender hoje assim, mas... Tomara que um dia eu já tenha familiaridade com a câmera. Mas é isso. Deus abençoe por tudo. E é isso. Fiquem com Deus. Um joinha com a aliança. Gostei dessa. Mas é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo. Dar as dicas, conselhos. Falar o que vocês acharam dos presentes também. Não, dar conselho eu já falei. Dar conselho. Nossa! Muitos conselhos a gente vai receber, né? Tomara. Mas é isso. E avaliar o vídeo que é muito importante. Se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. É a paz de Deus. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto